Música Nesta sexta-feira 28 de outubro de 2022, está sendo dada a ordem de serviço para a água encanada do distrito do ponto de Mairi, município de Mairi, Bahia. Hoje é um dia muito especial, não só para mim, mas para a comunidade do ponto de Mairi. Isso foi uma notícia muito gratificante, quando vem dizer para mim, é ordem de serviço para a água no ponto de Mairi. Eu quero agradecer aqui e saudar a todos os políticos que se encontram, as pessoas da Embasa, mas não esquecendo de agradecer ao meu prefeito João Bop, por essas caminhadas que nós sempre foi, voltou e sempre era a mesma conversa. Daniel já estava abusado de tanto, eu falava, Daniel, e essa água, não vou beber, Daniel, falava, Hernando, calma, as coisas é devagar, mas graças a Deus. Bobo, você sabe disso, que sempre nós estevemos juntos lá nas reuniões, você é uma pessoa especial, né, graças a Deus. Não esquecendo também de falar do meu presidente, doutor Wentes, todos os vereadores, porque se fala o nome de todos, isso não vai até a tarde, mas sejam todos cumprimentados pelo nome do vereador Hernando. Quero deixar um beijo para minha mãe que está aqui presente, minha esposa, e eu quero dizer para o pessoal desse distrito, isso é uma obra avaliada em 3 milhões e meio de reais. Não é o valor, é a precisão que nós temos para ter uma água potável num distrito desse. Como falou nosso amigo, desde 2016, a água do Polimarim foi citada. Nós falamos em 2000, meu pai, antes de falecer, já falava dessa água que ia ser encanada no ponto. Infelizmente, veio o tempo passando, passando, mas graças a Deus está acontecendo. Eu quero falar para vocês mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos, e eu vou falar pouco, porque eu estou emocionado, porque hoje é o dia, é o dia da água, não pode ter lágrimas, né gente. Um bom dia a todos, e quero deixar um abraço. João Bop e Daniel de Jorão Moelho. O evento está sendo realizado na comunidade do Ponto de Mairi, com a presença do prefeito Jobop, o vice-prefeito Gustavo, o vereador da comunidade Hernando do Ponto, demais vereadores do município, e a comunidade que se faz presente. Também se faz presente o deputado federal Daniel Almeida, o deputado estadual Bobô e demais lideranças políticas. Bom dia a todos e a todas. É muito gratificante ouvir uma recepção dessa. Queria cumprimentar a toda essa frente aqui, em nome de José Obiratã da Embasa, em nome dos nossos deputados Daniel e Bobô, e também em nome desse grande prefeito Jobop. Dizer, Hernando, que a luta foi grande. Esta ordem de serviço hoje traz um significado muito importante, e já chega abençoada, porque hoje foi um dia chuvoso, e que tem tudo a ver com o que será anunciado no dia de hoje. Dizer da alegria de ter partilhado e de ter corrido junto com o Hernando. Hernando, que me cobrava quase que diariamente, fazia com que eu ligasse para Daniel para saber sobre a água do ponto. Esta obra hoje, ela se inicia desde muito tempo. E em 2020, a comunidade do ponto de Mairi, em uma visita que eu tive aqui, clamava, Wenderson, nós temos o desejo de ter um vereador da localidade para representar os nossos interesses. E hoje, Hernando, isso é a concretude do voto, da confiança que as pessoas depositaram neste vereador e também no prefeito Jobop. Daniel, Daniel e Bobô, esses dois deputados, vocês protagonizaram, e estão protagonizando, uma verdadeira revolução e investimento no município. Eu peço uma salva de palmas a esses dois deputados que tanto lutaram por Mairi e Luta. Só queria encerrar minha fala agradecendo a confiança de vocês, agradecendo, Hernando, por essa dedicação, dizer que em breve voltaremos aqui para anunciar outros investimentos que entendemos necessário e Hernando já sabe mais ou menos do que a gente vai se tratar no futuro aqui. Então, muito obrigado por tudo e um forte abraço a todos. Para nós, é algo assim, muito grandioso receber em nossa comunidade essa comissão que vem trazer essa ordem de serviço tão importante. A água, a água para a nossa comunidade. Todos nós sabemos o que nós façamos, todos nós sabemos o quanto é importante trazer essa água para as nossas torneiras. Sabemos o quanto que nós já lutamos, o quanto que nós já buscamos, o quanto que nós já fomos cheios de esperança e a esperança se acabava. E quando nós elegemos Hernando, nosso povoado, eu disse, agora vem, porque nós precisamos de representantes locais, de gente que entende o que a gente precisa, de gente que vê o que a gente precisa. e hoje nós temos e hoje nós temos aqui uma comissão que nos entende. Tem Hernando, tem Jobop, tem Daniel, tem Bobô, Gustavo, Alan, tantas outras pessoas que se fazem presente. São desses representantes que nós precisamos, gente, de pessoas que sabem o que é que a gente precisa, de pessoas que vivem o que a gente vive. não precisa morar aqui para saber, mas observa, analisa e vê o que a comunidade precisa. Gente, obrigado por tudo que vocês fazem por nós. Eu não posso esquecer de agradecer a Deus por me proporcionar esse momento de estar viva. Muita gente queria isso e não teve a oportunidade de ver. Então, assim, obrigado, Deus, por isso, obrigado a todos vocês e que essa água chegue em nossas torneiras e que a gente possa, sim, lavar roupa sem precisar economizar tanto, cozinhar, limpar e fazer o que for necessário. Obrigada e ainda estou trêmula. Dois anos de governo, Daniel. Ele todo dia, cadê o Jalbop? Não consegui nada, dois anos, calma, Hernando, vai sair, vai sair, mas com certeza, vereador, está sendo concretizado, ordem de serviço, água, uma coisa preciosa, água é vida, água é tudo. Agradecer a você e todos os vereadores da bancada que luta muito por esse município e por esse distrito. Em nome também do nosso deputado Daniel, filho da terra, obrigado, Daniel. Quantas vezes fomos lá em Bobô? Também tantos fomos lá com Daniel e Bobô em busca disso aqui e mais ações para o município de Mairi. E com certeza, deputados, com isso aqui hoje o ponto de Mairi vai transformar. Não é só no ponto de Mairi, praticamente, Hernando, isso aqui vai dobrar da população, um dos famílios é muito grande com a água. Água é tudo. Com certeza, lá que mora na região do Buseiro, ali no Cadó, o pessoal que vai muito a Salvador, Feliz Santana, por lá, para o Mundo Novo, o acesso, depois daquele asfalto que vai ser feito, vai ser acesso pelo ponto de Mairi. E com certeza, quem sai ganhando é aqui, esse distrito. E muito feliz, Hernando, está aqui. Feliz, está eu. Feliz, feliz, para fazer uma obra do nosso governador Rui Costa. Todos os quatro cantos do município tem feito a obra desse governo do Estado com nossos deputados que as emendas parlamentares. Olhe só o que Mairi transformou em apenas, vai fazer seis anos de governo na nossa bancada, na nossa gestão. Transformou Mairi no maior canteiro de obra da história. Geração de emprego e renda, arregadação para o município. Nós vamos fazer aqui a obra, deputado Boboi Daniel e companheiros e companheiras. Quase em um milhão de reais de pavimentação com recurso próprio. Com recurso próprio. Eu acho que todos que aqui estão presentes e os que estão nos ouvindo do lado de fora, que são moradores aqui do ponto de Mairi, jamais esquecerão. O desejo se realizando, o sonho se realizando, assim como aconteceu no Angico. E as pessoas diziam que a obra mais importante seria a água doce, a água tratada, a água da Embasa. Aqui também, no ponto de Mairi, não é diferente. Então, parabéns a todos vocês que não desistiram de sonhar e que entenderam que era possível de se realizar essa grande obra. E hoje, o governo da Bahia, através da Embasa, está transformando esse sonho em realidade. Fazer uma saudação muito especial ao doutor Anderson. Agradecer o carinho, parceria, trabalho que tem desenvolvido aqui. Aos vereadores todos que estão presentes em nome, claro, do cara que está mais feliz que todo mundo no dia de hoje. Eu sei que vocês também estão, mas eu duvido que alguém esteja mais do que o Hernando hoje. Duvido. Obrigado, meu gente. Um grande abraço para vocês. Bom dia, gente. Bom dia. Rapaz, com a energia dessa juventude, dessa turma toda aqui, a gente nem precisa falar, né? Só agradecer. E minha primeira... Minha primeira manifestação é efetivamente de profundo agradecimento. Agradecimento por estar aqui, agradecimento a Deus, agradecimento a Mairi, a toda esta região, aos baianos que me mantêm no Congresso Nacional pela sexta vez consecutiva, não é pouca coisa. Quando eu nasci aqui no interior de Mairi, que hoje é território de Vázia da Roça, eu jamais poderia imaginar que teria uma trajetória que me permitisse estar no lugar aonde me encontro hoje. Nossa gratidão por participar com vocês, com cada um de vocês, deste projeto. Eu quero compartilhar a alegria do vereador Hernando do Ponto que seguramente entre os políticos, os agentes que estão aqui, é aquele que está mais feliz, mais vibrante, porque desde os primeiros dias, quando o Hernando me falou que era candidato, cumprimentar o Endes, que é quem me apresentou, o Hernando, nosso presidente do PCdoB, falou que era candidato, aí nós conversamos um pouco, ele disse, deputado, tem uma coisa que para mim é absolutamente essencial, água. Eu disse, água para quem é sertanejo é coisa sempre essencial, mas você tem razão, o Ponto de Mairi é um distrito em desenvolvimento permanente, estruturado, tem posto de gasolina, tem posto de saúde, tem pavimentação, tem uma via importante que corta esse território, tem uma gente trabalhadora, tem uma presença comercial forte, tem energia, tem uma infraestrutura importante, e água é sinônimo não só de vida, mas de desenvolvimento, água é sinônimo de progresso, quando a água chega, o progresso chega junto. Quando a gente conversava com o Jobop, Jobop sempre colocou isso como pauta, Jobop é o executor de coisas impossíveis, quando ele chegou na prefeitura, muita gente não acreditava que ele fosse capaz de ser o gestor, que é um dos melhores prefeitos da história de Mairi. Estamos aqui com Juscelia de Mundinho de Coló, moradora do distrito do ponto de Mairi. Ju, a gente sabe que essa obra da água encanada no distrito era esperada por vocês há muitos anos, e agora foi dada a ordem de serviço. Fala aí pra gente o que é que esse momento representa pra você enquanto moradora da comunidade. esse momento é muito importante em nossas vidas. É um sonho que vai ser concretizado e a comunidade está toda feliz por esse momento e por essa ordem de serviço. A gente agradece a todos, o prefeito que sempre fez por nossa comunidade e é um momento feliz, maravilhoso. Estamos aqui com Zé de Bar, mais um morador da comunidade do ponto de Mairi. Zé, o que é pra você nesse momento saber que foi dada a ordem de serviço para a água no distrito do ponto de Mairi? Primeiramente, um bom dia e quero dizer que no ponto de Mairi, ou seja, no município de Mairi, não há um prefeito do nível de João Bob. 60 anos de idade, eu completei agora em julho e não tenho visto um prefeito na cidade de Mairi igual a João Bob. Por isso, eu quero dizer aos demais amigos e lideranças dessa cidade e que conseguiu a água para o nosso povoado. Por isso, eu quero dizer mais e que minha alegria é grande de distorcer torneira e ver cair água nessa, ou seja, nesse povoado, nesse distrito, ponto de Mairi, porque a liberdade é do nosso Deus e sem ele não podemos fazer nada e com Deus podemos fazer todas as coisas. Quero te agradecer dizendo um muito obrigado, meu Deus, muito obrigado a João Bob, para o vereador Hernando e por tudo que aconteceu nesse distrito de Mairi. Estamos aqui com Nayara, esposa do vereador Hernando do Ponto, representante desta comunidade. Nayara também sonhava em ver água encanada na torneira e agora vai ver esse sonho realizado. Fala aí pra gente, Nay, qual é a tua satisfação em estar vivendo esse momento? Ficamos muito felizes por essa conquista e dizer que é um sonho nem só meu, mas de todos que moram aqui, né, que há muito tempo luta por um momento desse, de chegar água encanada aqui no ponto e graças a Deus o sonho está sendo realizado. Através do nosso prefeito Jobop, deputados, Daniel, Bubô, vereador Hernando também, né, que está sempre presente atuando aqui na comunidade, mostrando que está sempre presente e graças a Deus conseguimos, né, mais uma vitória para o distrito de Pune Mairi. Espero que não só venha água encanada, mas também outros projetos para melhorar e cada dia mais crescer mais a nossa comunidade. Este é Floriano Rios, presidente do PT no município de Mairi. Floriano, fala a respeito desse momento aqui no distrito onde está sendo dada a ordem de serviço, né, para a água encanada, o sonho, um sonho antigo dessa comunidade. Bom dia, Cristiane, bom dia, Aguimar Rios e o blog de Aguimar todos que acompanham pelo blog. Eu estou muito feliz porque fui morador aqui e ainda tenho propriedade aqui nesse local, por isso eu fico mais feliz ainda e aí vai beneficiar toda a comunidade, vai beneficiar aqui o Pune Mairi no todo e espero que seja também lá na minha propriedade e agradecer a Daniel Meda, a Bobô e a Neuza também porque foi um pedido feito através de Neuza e o prefeito Jobop, né, e a gente do Partido dos Trabalhadores, a gente está feliz da vida, com a grande vitória que nós tivemos no primeiro turno, com certeza, a gente vai ter mais uma vitória agora no sul, para poder ficar ainda melhor aqui para a nossa comunidade, para a comunidade do Ponte Mairi e para todos que moram aqui. Ok, Floriano, muito obrigada.